Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, da Rádio Assunção Cearense. O PDT cearense isolou, de fato, o senador Cid Gomes. Os contatos do partido com outras agremiações e o governo do Estado do Ceará serão feitos pelo presidente nacional da agremiação em exercício, deputado federal André Figueiredo, que também é presidente estadual, e pelo presidente do diretório municipal do partido, eleito no último sábado, Roberto Claudio. A Convenção Municipal da Agremiação, no sábado passado, deixou bem clara essa posição. Ciro Gomes esteve presente, Cid não. Todos os vereadores, apoiadores do prefeito José Sato, do PDT e de outras agremiações, também estiveram presentes, além dos deputados do partido que fazem oposição ao governo Elmano, no caso, Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Antônio Henrique. Também esteve lá no evento a deputada Lia Gomes, irmã de Ciro e de Cid Gomes. Ciro, respeitando a presença do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, do governo Lula, fez um discurso eminentemente para o público interno. Ciro não tratou de política nacional, mas fez uma profissão de fé ao PDT, dizendo que vai estar ao lado de Lupe para levar o partido ao comando do país. Ciro revelou que será um cabo eleitoral de José Sato na sua campanha de reeleição em Fortaleza. Citou vários bairros da capital cearense, querendo demonstrar para os aliados que conhecem bem a cidade. E disse que Sato ainda fará muito por Fortaleza, apesar da perseguição de que é vítima, a partir de alguns vereadores que votaram contra a taxa do lixo, que, segundo Ciro, Sato criou-a por obrigação de lei federal e que a maioria do fortalezense não vai pagar pela isenção definida pelo próprio prefeito. Quanto aos demais fortalezenses que pagarão a taxa do lixo, Ciro disse que é uma obrigação social. Ele chegou a comparar o valor da taxa do lixo ao custo mensal de um condomínio como o dele. Vamos ouvir parte do que disse Ciro Gomes. O que os impostos devem ser é justo. E aí o Sato vai concluir a lei, o que eu soube exemplo, de como está ficando difícil a energia, essa tentativa de enganar o bom sentimento do povo, a generosidade do povo, do demagogia, que é a violência da democracia. O Sato, obrigado a fazer a lei, tirou 70 de cada 6 famílias de Fortaleza da obrigação de pagar. Portanto, vocês vão ver, a maioria pagadora de 70 de cada 6 famílias não vão pagar nada. E as clínicas de cada 6 famílias que vão pagar, são as famílias que moram nas casas de novo. Não é que seja de prazer pagar, não, mas eu vou dar o meu exemplo quando falar de ninguém. Eu moro num apartamento na Praia da Sena, lá no vigente do terceiro andar, da minha sala, você deu uma ação na frente, eu pago de condomínio, 2.700 reais por mês. Sabe quando é que a prefeitura vai me cobrar da taxa de lixo? Por ano, 1.200 reais. Falando muito sério com vocês, por quê? Porque nós precisamos ajudar aos vereadores e as vereadoras que tiveram coragem de enfrentar a analogia, a agilhação, a ignoração e a ajuda do Estado. Ele vai, deixa eu dizer pra vocês também, que o Sato é muito livre, e a gente tem que ser o primeiro. Mas eu que não sou candidato a nada, tenho uma obrigação de conversar com vocês, pra ser o último que eu falo, como eu disse, falar pra cabeça e menos com o coração. O que é que o coração vem dizendo? Eu te amo, Fortaleza, eu amo vocês todos, eu sou agradecido, também está vivo, mas eu preciso conversar pra terminar o dia. Pois bem, sabe que eu tenho que contar a prefeitura de Fortaleza e da Gaston, com o custão de vocês, só que o lixo, 300 milhões de reais. Isso é mais do que o prêmio da Mega Sena, com a grande acumulado. 300 milhões de reais, e vai tudo por lixo. E a cidade não pode ficar suja, porque traz doença, entra no turismo, geralmente emprego, como ninguém visita uma cidade suja. É justo tirar do filho do pobre que precisa de uma escola, tirar do filho do pobre ou do lado de casa, doente, que precisa de um corpo de saúde. É justo tirar esse dinheiro pro lixo do pobre? Ou é justo tirar esse dinheiro dos que podem um pouco mais? Não é porque é bom pra procurar, não, é ruim. Não é bom não, é ruim. Mas como é que a gente resolve a grande pedida do povo de educação, de saúde, de segurança, de tirar o homem da porta do pobre, se não for procurando ser justo? O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim, também foi um dos oradores do evento. Sendo mais destacados, além do Ciro, do Gardel, o próprio Sarto e o presidente eleito do Diretório Municipal, Roberto Cláudio. O discurso também muito aplaudido foi o do presidente nacional da agremiação, o deputado federal André Figueiredo. Rapidamente vamos ouvir o que disse o vereador Gardel Rolim. Que hoje seja o dia de celebração desse PDT, desse PDT que se prepara, nessa largada hoje, para um grande emprego eleitoral que se avizia que será o ano que vem. Imaginemos a tarefa de defender esse projeto. Um projeto tão importante para Fortaleza e um projeto para o Brasil que foi defendido pelo nosso companheiro Ciro Gomes, a quem eu quero saudar e agradecer por toda a defesa, com luta, com garra, que o presidente Ciro tem feito ao longo dos anos, defendendo o nosso povo, defendendo o Ceará e defendendo o Valdaleza. O capitão Wagner fez um encontro fechado com parte de seu pessoal, também no sábado, numa área do Conjunto Ceará. Ele próprio fez apenas um curto comentário sobre o evento em suas redes sociais. A permanência de Wagner como secretário de Saúde do município de Maracanau desagrada a alguns dos seus principais liderados. Para estes, Wagner está perdendo espaço no campo da oposição ao governo Elmano de Freitas, em razão das manifestações do ex-prefeito Roberto Cláudio, sempre presente nas redes sociais, com comentários críticos a algumas das posições do atual governante cearense. O presidente Lula está de volta ao Brasil após a visita à China e aos Emirados Árabes, de onde veio o principal tormento do ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta dos presentes milionários que recebeu dos árabes. Com a volta à normalidade do governo Lula, esperamos que a semana seja de grande produção das questões políticas, a partir do questionamento sobre o arcabouço fiscal, que deve ser encaminhado ao Congresso Nacional nas próximas horas. também da indicação do nome para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal e dificuldades com o Congresso Nacional. A indicação do substituto do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, é atualmente o que mais tem gerado especulações. O nome do advogado Cristiano Zanin, que defendeu o presidente Lula em todos os processos da Lava Jato, parece ser o da preferência de Lula, o nome de Zanin. Os questionamentos levantados pela área política de que sobre o fato de Zanin ter sido advogado do presidente Lula é o de só menos importância, pois no Supremo já tem ministro que advogou para o Lula, para o PT e para o primeiro governo do presidente Lula, que é o ministro Dias Toffoli, o mesmo que aí pediu de Lula sair da prisão para ir ao sepultamento de um seu irmão. E também impôs restrições à saída de Lula para que ele fosse participar do sepultamento de um seu neto. Hoje, o jornal Valor Econômico publica uma matéria dizendo que Lula está sendo aconselhado a fazer logo a indicação de Zanin para evitar desgastes ao nome do advogado. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O valor econômico destaca que de volta ao Palácio do Planalto após viagem à China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT está sendo aconselhado a bater de vez o martelo sobre a indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal após a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. A vedação no entorno de Lula é que, quanto mais o governo demorar na formalização da escolha, mais Zanin ficará na chuva e exposto ao escrutínio público de sua biografia. As preocupações manifestadas por auxiliares nos bastidores mostraram-se pertinentes no final de semana. Veio à tona, por exemplo, a informação de que três ex-babás dos filhos de Zanin com a sua esposa, Valesca Teixeira Zanin Martins, acionaram o casal na Justiça de São Paulo sobre a alegação de condições abusivas de trabalho. Segundo o jornal Folha de São Paulo, as duas primeiras ações são de 2017 e a última do mês passado. Em nota, Valesca disse ao jornal, em nome do casal, que as alegações são fabricadas e buscam degastar a reputação do seu marido. A pressão para que o governo anuncie a decisão de indicar Zanin também tem relação com a percepção do governo de que o nome dele está pacificado entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é considerado um passo importante no processo. Um dos sinais dessa aceitação foi dado recentemente pela ministra Carmen Lúcia. Temos uma longa entrevista com o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, tratando sobre vários assuntos. Esta entrevista você pode acompanhar nas nossas redes sociais, nas redes sociais do blog do Edson Silva. Pois bem, nós tratamos sobre vários assuntos, a começar pela preocupação com a segurança nas escolas brasileiras, sobre sua experiência no governo do Estado, ao lado de Camilo Santana, tanto como chefe de gabinete, como secretário de assuntos da Casa Civil, por quase sete anos. E, finalmente, sobre sua saída do PSB para filiar-se ao PDT. Vamos ouvir o que ele disse sobre sua passagem pelo governo Camilo Santana. E em cada uma delas a gente soube com muito inovador. Hoje se fala muito das dificuldades que experimenta o governo do Estado. O governo do Estado está experimentando hoje muitas dificuldades, segundo o que se comenta no ambiente político e não só nele, no ambiente empresarial e social de um modo geral. Quando o senhor saiu do governo, o governo estava antevendo alguma dificuldade para o futuro? Olha, essa é uma boa pergunta também, porque me faz recordar o passado. Eu ajudei, e eu tenho certeza, colaborei bastante para os resultados que o governador Camilo conseguiu alcançar durante a sua gestão. Aqueles que não se lembram, vamos lá, nós vivenciamos aproximadamente cinco grandes crises durante a gestão em que eu estava com o governador Camilo e em cada uma delas a gente soube com muita inovação, com muita capacidade institucional, responder a todas elas. Crise hídrica. O Ceará nunca tinha vivido uma crise hídrica, talvez, tão grande quanto a que nós vivenciamos. E nós conseguimos atravessar essa crise hídrica aqui no Estado do Ceará com muitas inovações e sem fazer nenhum tipo de acionamento, como, por exemplo, São Paulo, que não aguentou nem um ano ter que fazer acionamento por conta da seca. Além disso, fizemos muitos investimentos naquela época para enfrentarmos a ausência de chuvas que a gente teve durante aproximadamente seis anos do governo Camilo. Dois da gestão do CID e quatro do Camilo. Enfrentamos crise na segurança pública. Para quem não lembra, tivemos um motinho da Polícia Civil, tivemos um outro da Polícia Militar. Também rebeliões no STV e superamos tudo isso. Enfrentamos também crise na área de saúde, de financiamento, como agora o Brasil todo está vivendo uma crise de financiamento da saúde. O governo federal tem que descentralizar recursos para os municípios. As razões que levaram Télcio a trocar o PSB pelo PSDB. vamos ouvi-lo. O senhor estruturou aqui o PSB no Ceará e hoje o senhor está filiado ao PSDB. Por que a mudança? Olha, Edson, na verdade, eu fui convidado a ingressar no PSB. Naquela época, o presidente era o Denis Bizerra, um deputado federal que eu tenho a maior, digamos, a maior referência, tenho muito prazer em ter trabalhado com ele dentro do partido, ter contribuído para fortalecer o partido. ele, infelizmente, não foi reeleito deputado estadual. Federal. Deputado federal. Deputado federal, desculpa, deputado federal. E agora eu saí do PSB a convite do senador Tasso Gereissat para ingressar no PSDB a partir de um projeto, um projeto relacionado com a renovação do partido no estado do Ceará e a construção de um novo projeto para o estado e também participar ativamente da reconstrução do partido em âmbito nacional e da construção de um projeto nacional. Essa minha ida para o PSDB faz parte, digamos assim, desse desafio que eu também me coloquei de liderar um partido no estado com vistas a renovar a política partidária no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, formar novas lideranças, atrair novas lideranças, reter lideranças no partido, descobrir novos quadros, criar e fortalecer quadros técnicos, mas também, claro, lideranças políticas que sejam capazes de disputar mandatos. Foi esse desafio que me moveu e é esse desafio que tem me movido no presente. Daí essa migração do PSB para o PSDB. Também, obviamente, a gente saiu de uma eleição em que houve uma ruptura do processo político e da aliança estabelecida até aquele momento e, claro, agora a nossa tendência é termos um caminho diferente daquela aliança do governo do estado. O governo do estado vai caminhar numa direção com um conjunto de forças políticas e, provavelmente, nós vamos caminhar numa outra direção. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes locais e nacionais. Letícia. Olá, Edson, e a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o governador do Ceará, Emmanuel de Freitas, assina três acordos na China para impulsionar a economia aqui do estado. As iniciativas prometem impulsionar a economia, especialmente na área de energias. Ele falou nas suas redes sociais. Mais empregos aos cearenses. realizamos na última sexta-feira assinaturas importantes na China com a presença do presidente Lula. Serão projetos fundamentais para garantirmos mais desenvolvimento no nosso estado e, com isso, milhares de postos de trabalho. A Assembleia Legislativa do Ceará ressalta o legado de Demócrito Rocha em solenidade. O deputado estadual Guilherme Sampaio, requerente da solenidade, lembrou a trajetória do jornalista, escritor e poeta político Demócrito Rocha. Em nome do povo cearense, reverenciamos a memória e o legado de um dos mais influentes personagens da história do nosso estado. O Supremo pode julgar a revisão do FGTS pela inflação na próxima quinta, dia 20. Na ação aberta pelo Partido Solidariedade, os ministros podem determinar que os valores nas contas do FGTS deveriam ter sido corrigidos sempre pela inflação e não pela taxa referencial como ocorre desde o início dos anos 90. Com os destaques nacionais iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre recursos públicos. O Judiciário autoriza pagamentos de penduricalho de R$ 1 bilhão a juízes federais. Extinto a via 17 anos, o adicional por tempo de serviço volta por decisão monocrática. Magistrados mais antigos poderão receber até R$ 2 milhões. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete a coluna de Miriam Leitão, que fala sobre a fazenda que decide elevar a exigência para aprovação do arcabouço e assim aumentar a sua força. Tanto o desempenho geral das novas regras quanto parâmetros para cumprimento serão enviados por lei complementar. Também falamos sobre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em suas redes sociais, ela afirma que parte dos imóveis da Alvorada eram seus. Também sobre as maiores polêmicas e brigas de Carlos Bolsonaro que saiu das redes sociais do pai. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o Supremo Tribunal Federal começa a julgar se golpistas do dia 8 de janeiro vão virar réus. A análise será feita em sessão do plenário virtual na madrugada desta, terça-feira, dia 18, amanhã, a pedido do ministro Alexandre de Moraes. E a Câmara sobre Lira deixa prazo médio de 19 dias para o Senado Federal analisar MPs. O presidente da casa deu preferência ao progressistas, o seu próprio partido e PL nas relatorias. Muito bem. Nós dissemos que o presidente Lula já voltou ao Brasil e começa a despachar normalmente no Palácio do Planalto nesta semana. Tem a questão do arcabouço, tem a questão da indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal e tem um problemão a resolver no Congresso Nacional com a criada desse blocão aí do presidente da Câmara, Arthur Lira. Também espera-se que o governador Elmano, que já está de volta ao Ceará, ele fazia parte da comissão, da comitiva do presidente da República, que foi à China e aos Emirados Árabes, comece, de fato, a trabalhar. O governador Elmano, já há quatro meses do governo do Estado, ainda não teve tempo de receber em audiência no seu gabinete do Palácio da Abolição nenhum dos deputados estaduais que lhe emprestam apoio na Assembleia Legislativa e isso já está criando uma certa dificuldade. Os deputados começam a conversar entre si achando que já era tempo de o governador recebê-los para ouvir suas ponderações. A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará com o fim da Fundação de Saúde essa fundação desapareceu agora neste mês de abril depois que o governador Elmano mandou uma proposta da Assembleia extinguindo-a sob a alegação de que sem ela a Secretaria de Saúde poderia produzir com mais eficiência. Pois bem, com o fim da Fundação e o aproveitamento de todo o seu pessoal na Secretaria de Saúde um aproveitamento questionável sobretudo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal a última recentemente da semana passada porque o Supremo tem várias outras decisões no mesmo sentido dizendo que não se pode transformar emprego de seletista em cargo público. Então, esse pessoal da Fundação vai ter que sofrer um pouco para ver como é que vai resolver a situação deles. Hoje não tem mais a Fundação e eles não estão mais empregados lá. E o Estado diz que eles são estatutários. Os servidores que estão... os empregados da Fundação passaram a ser estatutários. O Supremo diz que não pode estatutário, só é estatutário quem participa de concurso público. E há uma diferença entre concurso público e seleção. O pessoal da Fundação pode até ter entrado lá na Fundação depois de participar de uma seleção. Mas, para ser estatutário, isto é, servidor público, esse pessoal teria que ser... ter se submetido a um concurso público. Pois bem, a nova... a nova estruturação da Secretaria de Saúde diz que ela tem mais... Atenção! mais de mil, mil cargos comissionados. A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará tem mais de mil cargos comissionados. Cargos comissionados são aqueles que o chefe da repartição lá, o governador, o secretário, ou mesmo um diretor qualquer, pode, se ele tiver prestígio político, pode chamar alguém e dar um cargo comissionado. Por exemplo, na Assembleia tem bem 5 mil cargos comissionados. Cargos comissionados são demissíveis, adinuto, isto é, a qualquer momento você pode ser demitido, do mesmo jeito que a qualquer momento você pode ser admitido. mas convenhamos, mais de mil cargos comissionados só na Secretaria de Saúde deve ser um empreguismo muito grande. Cadê o Ministério Público? Será que tem alguém do Ministério Público interessado nesses cargos comissionados também da Secretaria de Saúde, como tem algumas pessoas do Ministério Público interessado nos cargos comissionados da Assembleia Legislativa? Seria muito bom, seria muito bom que algum setor do Ministério Público estadual fosse averiguar o nepotismo cruzado que há em relação a esses cargos comissionados. Com essa informação, com essa denúncia, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje prometendo estar de volta amanhã a partir das 11h45 com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que nos acompanharam no nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá.